Bom, mãe, tá aí a clausura feita, como foi pedido. Eu vou abrir e fechar ela pra você ver. Abre ali e fecha de um lado. Aí fica o vão aberto do ar-condicionado. Os vidros retos estão com o outro. Fecha esse lado também. Fica aí fechado. Agora abre aqui do outro lado. Tá ok? Outro lado aberto. Pode fechar. Com o acampamento na parede. Tá ok? É... ... ... O que é isso?